Repórter Record Investigação, com Domingos Meireles, integra top 5 da emissora, imagem, reprodução, record, a grade noturna da Record arrebatou o segundo lugar na segunda-feira 4 e na terça-feira, 5, com Repórter Record Investigação e Cine Record Especial, com o filme, O Incrível Hulk, 2008, este, aliás, beliscou a liderança por quase uma hora. O resultado de audiência colocou os dois programas no top 5 da emissora, ao lado de atrações como o jornalístico, Cidade Alerta, e da novela, Jesus. Veja também, em show, Valesca Popesuda causa ao mostrar a perseguida, na segunda-feira, o Repórter Record Investigação, conquistou 9,2 pontos, com 11 de pico, e 17% de participação no número de televisores ligados, share, entre 22 horas e 41 minutos e 0 horas e 12 minutos, na mesma faixa, o SBT obteve 8,3. Em foco, os temas, os perigos do verão, e a babar de queimadas, como ficou conhecido, fatídico caso em que organizadores de uma festa forjaram um assalto para estuprar e matar convidadas. Veja também, Record anuncia a contratação de André Azeredo, da Globo, Repórter Record Investigação, assegurou o quinto lugar dentre as cinco atrações mais vistas do canal. Na segunda-feira, atrás do Cidade Alerta, 10,6, de Jesus, 10,0, da reprise de A Terra Prometida, 9,7, e do Jornal da Record, 9,4. O balanço geral, com 9,0, ficou na sexta posição. O Cine Record Especial, por sua vez, cravou 8,8 pontos, com 10 de pico e 17% de share, entre 22 horas e 40 minutos e 0 horas e 31 minutos, contra 8 do SBT. A sessão de filmes chegou a ocupar o primeiro lugar durante 54 minutos. Também quinto lugar no top 5, atrás do Cidade Alerta, 12,2, de A Terra Prometida, 10,7, de Jesus, 10,5, do Balanço Geral, e do Jornal da Record, empatados, 9. Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.